Arthur, comentário, boa noite o Chico, o picolé de chuchu lançou a nova MT07, sou fã dessa moto, eu tô vendo, você é Arthur07 Triste saber que não vem pro Brasil, não virá, né? É Arthur, é triste mesmo, eu vi, quem me mandou o vídeo dessa atualização foi o meu amigo Davi Alves, membro e administrador aqui do canal E o Edu, do canal Mototrend, eles me mandaram a propaganda, né, dessa moto, propaganda bem pra geração Z, né, pra galera que usa máscara de raposinha A propaganda, super produção, maravilhosa, né, eu gostei, a produção, mas o viés da propaganda eu achei muito infantil, velho É bem típico da geração de vocês, né, vocês novinhos aí, é bem, bem tosquinho, né, as pessoas vestidas de raposinha Botando máscara de raposinha, saindo à noite, aí tem uma raposinha de branco, aí vira à noite, a raposinha sai à noite Aí a moto, veloz, feroz, das raposinhas, dos adultos, adultos, jovens adultos vestidos de raposinha Pô, desgrila, zuta, que lariu, velho Aí eu fiquei assim Ah, meu Deus Aí eu falei pra Davi, Davi, tamo véio Primeiro que eu falei de mim, né, falei, ô Davi, eu tô muito véio, Davi Eu não aguento ver essas coisas, não Não tenho paciência, não Aí Davi, é, tamo ficando véio Aí quando eu falei com o Edu, o Edu falou, eu acho que eu sou jovem, porque eu adorei Ah, mas Edu, você é besta, você é um besta mesmo Edu gostou Mas sinceramente, gente, assim, não tô falando da produção não, a produção show de bola Ficou lindo, tudo certo, velocidade, zais, a noite, dark side of Japan, show de bola Mas, obviamente que é, pô, véio, eu sou de outra época, velho, que moto era outra pegada, velho Tipo, não tinha essas coisas, velho Vamos vestir máscaras de raposinha e vamos sair na noite Zoando a noite, vestidos de raposinha noturna Pau, velho, você tá lá, velho Socorro Velho, sabe o que que eu me sinto? É, tem um filme, que é um clássico, todos os velhos da minha idade falam assim Putz, a gente tá vivendo a realidade desse filme O filme é Demolition Man Que é do, é com Sylvester Stallone O Demolidor Que tem Wesley Snipes Você, jovens, vocês não sabem, esse filme é dos anos 90 Tá? De 93 93, tá aqui, ó Demolition Man O Demolidor, tá? Com Wesley Snipes e Sylvester Stallone Esse filme é um clássico pra gente velho, pra tentar explicar pra vocês, jovens Vocês da geração Z O que que a gente, como é que a gente se sente? A situação é a seguinte E eu vou fazer a conexão com Já fiz, né? A conexão com a MT-07 Essa nova É o seguinte Nesse filme Esse caboclo aí com o Sylvester Stallone Ele é um policial Policial brabo Tipo brabo mesmo, tipo cobra Sabe, Stallone cobra Caralho, brabo demais Quebra tudo Respeita os bandidos Respeita porra nenhuma Quebra tudo E ele não respeita Ele vai pela lei Mas só que não Aí ele vai Quebra tudo E o Wesley Snipes Ele é um bandidão Bandidão que não respeita Não tem escrúpulo, não tem nada O que que acontece? Ele Tá num passado Não fala mais ou menos que ano Não fala Eu acho que não fala o ano, não Aí acontece uma confusão A confusão lá Resultado Ele infringe lei O outro também infringe a lei Aí eles tem agora Umas regras de congelar o corpo Congela o corpo Uma prisão Que todo mundo fica congelado Os bandidos não ficam vivos Pra economizar Congela os caboclo E depois De não sei quantos anos Quantas décadas Descongela Aí esses dois caboclo São arquinimigos Um é um policial brabão E o outro é um bandido brabão Eles acordam Sei lá Acho que cem anos depois Cinquenta anos depois Setenta anos depois Eu não lembro E o mundo O mundo É igual o mundo de hoje Cheio de trouxa Velho Todo mundo é trouxa Os jovens choram As pessoas choram Por qualquer coisa Tipo Qualquer coisa que você fale Seu feio Eu vou lhe cancelar Que feio Não posso te chamar de feio Você não pode me chamar de feio Isso é um cancelamento severo A polícia é trouxa Acabou também a violência no mundo Acabou Todo mundo Mas aqui Nossa situação Não tá bem assim não A gente tá numa situação pior Do que quando eu era jovem Mas é o seguinte O comportamento da sociedade É igual Todo mundo é idiota Todo mundo é idiota Os jovens são estúpidos Todo mundo é estúpido E é como eu vejo vocês jovens Tio Chico A gente gosta de vocês Dane-se Eu acho vocês os estúpidos Vocês são burros Por baralho Vocês não lêem Vocês não escrevem direito Vocês botam Ao invés de dá Tem situações Você escreve dá Com acento Dá Vocês botam dá Botam R Vocês são burros Vocês são burros Burros Não adianta Vocês estão numa Numa época de celular Vocês tem toda a biblioteca Planetária na mão Vocês podem ler De graça Ou pagando muito pouco Fazer pesquisa Vocês são estúpidos Na minha época Imagine na época do meu pai Na minha época Pra gente saber alguma coisa A gente tinha que ir na biblioteca E tinha que perguntar Pra bibliotecária Ai se ela não soubesse O livro Onde é que estava Que prateleira Mas ela não dizia Pega aquele livro ali Não Ela dizia Tá na prateleira tal Soda-se Procura lá A gente ia na prateleira Olhar o livro E ver se o livro Tinha informação E a gente tinha que ver lá No índice do livro Agora pega uma desgraça Dessa de 20 anos De você de 20 a 30 Estúpido Pega você Joga na biblioteca Ele vai fazer Meu Deus Quantas relíquias Do passado Olha só Eu vi isso em filmes Eu vi isso No Senhor dos Anéis Eu vi nos jogos No Game of Thrones Olha Parece a biblioteca Do não sei o que Meu Deus Ele não toca São vocês Vocês não sabem nem o que é livro Vocês não sabem nem o que é ler Vocês fazem o siga-me estúpido Vocês correm juntos Vocês vão escrevendo Tudo errado Pô Tem uma forma De falar errado Pra Pra fazer uma brincadeira Uma zoeira Beleza Começou assim Começou assim Tá Eu lembro bem Começou nesse Nesse tom Que às vezes eu faço Aqui de brincadeira Só que o negócio Descambou Pra falar errado mesmo Com a A O analfabetismo Funcional Enfim O que isso tem a ver Com o MT-07 Tem tudo a ver Com o MT-07 Tudo a ver Porque vocês são Um rebanho de estúpidos E vocês viram lá A MT-07 Lá na propaganda Feita pra vocês A Yamaha Europa Ou Japão Ou baralho que seja Fez uma propaganda Exatamente Do jeito que é O Demolition Man O Demolidor Assista esse vídeo Esse filme Rebanho de desgraça Assistam Vocês vão Os velhos Vão se sentir Em casa Vão dizer Meu Deus Eu sou o Stallone Porque o Stallone Ele chega no mundo 70 anos depois 50 anos depois E fala assim Meu Deus Só tem estúpido Meu Deus do céu E tudo que ele faz É meio que Quebrando regra Porque pra normal Na época dele Era tudo normal E é como eu me sinto Pra algumas coisas Eu tenho que pedir Ajuda pra minha esposa Porque eu não entendo Algumas coisas Algumas palavras Algumas coisas Que eu não posso falar E eu realmente Eu não falo Minha esposa Me ajuda Pra eu não Ser cancelado E o Wesley Snipes Viu um prato cheio Porque ele é um bandido Bandido das antigas Os bandidos São tudo trouxa Ele é um bandidão Das antigas Então ele viu Um planeta Cheio de idiota De jovens idiotas E que ele pode ser O cara mais bandido Do mundo E dominar o mundo Enfim Tio Chico O que isso tem a ver Com a MT-07 Tudo É uma moto Feita pra vocês Trouxas A propaganda É feita pra vocês Jovens Jovens idiotas É isso que a MT-07 É Entendeu Uma propaganda Que o cara Vai vestido De Raposinha Aí tem uma Raposinha Branca Que aí vira a noite Deu o revertério Da noite Pronto Virou a raposinha Cabriocárrica Lá Dos troços Tudo Tá em câmera lenta Porque o computador Tá lento Eu vou mostrar pra vocês Aqui Essa bosta Vamos lá Vamos pro Motul Do Rafael Meu Na câmera lenta Bora Vai na câmera lenta Não importa Tá aqui Yamaha MT-07 2025 Ganha visual radical E até câmbio automático Moto fica mais tecnológico E mais leve Na Europa Motor rende 73,4 cavalos Perdeu hein Perdeu hein Perdeu hein Enquanto as outras Algumas montadoras Vão botando mais potência A Yamaha diminui Bom Vamos lá MT-07 Ó Ela tá com cara De raposinha né Eu Odeio Esse Design da Yamaha Eu particularmente odeio Gente Eu respeito quem gosta Tá Respeito mesmo Pode parecer que eu não respeito Mas eu respeito Eu acho Horroroso Não adianta Eu não gosto de moto Com cara de robô A única montadora Que sabe fazer moto Com cara de robô É a Kawasaki Tá A Yamaha É uma piada Gente Tio Chico você não gosta Da Yamaha Não gente Eu gosto Mas é porque Ela ficou ridícula É moto pra você Da geração Z Você que gosta De anime Tá tudo certo Entendeu Não tenho nada contra anime Mas você que gosta De se vestir De raposinha De fazer Como é que é o nome Cosplay Essa moto é perfeita Pra você que é cosplayer Você se veste de raposinha Igual a propaganda E vai andando nas ruas De cosplayer É perfeita Entendeu Tio Chico você é um invejoso É porque eu gosto de moto Com farol redondo Gente É o meu gosto Mas eu não tô criticando Você que quer se vestir De raposinha E sair com essa moto Juro que não Tá aí MT-07 foi oficialmente Apresentada nesta quinta-feira 24 de outubro Ontem né Hoje Não hoje Quinta-feira 24 de outubro na Europa O modelo ganhou diversos avanços No exterior Exterior hein Incluindo o novo visual Inspirado no MT-09 Mais tecnologia E também ficou mais leve O preço do MT-07 Ainda não foi divulgado No velho continente Mas o início das vendas Está previsto para fevereiro de 2025 Lá na Europa Vale lembrar Que MT-07 2025 Que já está disponível no Brasil Não consta com essas atualizações Miotão Perfeito Perfeito como sempre Inclusive Já está Defasada Em relação A MT-2024 Vendida Em mercados internacionais Perfeito Miotão Isso quer dizer o que Você Geração Z Que não entendeu Presta atenção Que fica aí Falando Bosta Dizendo que Ah é o TDAH Ah é o TDAH Você não sabe nem o que é TDAH Seu trouxa Entendeu Tio Chico Você está chamando todo mundo de trouxa É porque eu estou cansado Das pessoas ficarem falando Que é TDAH Vocês não sabem nem o que é TDAH Quem sofre de TDAH De verdade Para mim isso é um desrespeito Tá Porque vocês não leem essa porra E ficam aí dizendo Ah é porque eu tenho TDAH Lê direito Lê dez vezes Tá aí ó Não tem a MT-07 igual Aqui no Brasil Tá bom Tá defasada Muitas gerações Tio Chico E quando virá Não virá Lembra que eu falei No início do ano passado Não crie expectativas Para a Yamaha Do Brasil Não criando expectativas Você não vai sofrer Nem com ansiedade Nem sofrer Com seu coração partido MT-07 mais tecnológica A MT-07 2025 Traz um estilo mais tecnológico E moderno Se alinhando com o visual Visto na MT-07 O farol frontal Lembra a cara robótica Com luzes em LED Incluindo o projetor localizado Na parte inferior Seus piscas também foram redesenhados Ficou bonita O painel O painel ficou bonito Esse painel atual Eu acho lindo Mas precisava melhorar mesmo Atualizar tudo O painel também foi renovado Com o TFT Display de TFT De 5 polegadas Que oferece 4 temas customizáveis Boa Controlados diretamente Por um botão No punho esquerdo Cadê o botão Do punho esquerdo Não tá mostrando Depois a gente vê A conectividade Com o aplicativo MyRide Permite ao piloto Realizar chamadas Quem é que usa Essa porra de chamada Gente E controlar músicas Durante a condução Beleza Controlar músicas Mas ninguém liga pra chamada Ninguém liga mais Ninguém usa celular mais Alô, alô Nem alô mais Alô, né? Eu sou jovem Alô, alô É assim que é velho A minha idade Além de ajustar As configurações Da moto Via plataforma Yamaha Ride Control Isso aqui É a do lado Direito Tá? Lado direito Lado esquerdo Cadê o lado esquerdo? Tá aqui Um joystick Tá aqui, ó Tem o botão home Legal, gostei, viu? Gostei da Do design, né? E na minha opinião Sinceramente Me parece ser Muito mais durável Do que a da Triumph Tá? Eu fico com medo Da Triumph Me dá Me dá uma 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 sensação De que vai Vai dar zerda No futuro Esse aí eu acho Que ainda vai ficar Mais durável Tá? Então Na minha opinião Esse controle Só olhando assim Obviamente Que eu não Peguei Não testei Mas Só olhando Dá pra perceber Que pelo menos Não dá muita chance Pra dar pau Principalmente na cor Né? Esses controles Que vocês veem Nas cores cinza Cor muito clara Hum Eu não gosto muito não Porque aquilo ali Pra desbotar E ficar amarelado Ou pegar uma outra cor É fácil Então eu gostei disso aqui Achei legal Eu já tinha visto, tá? Vamos lá Yamaha Deixa eu ver se tem aqui Mais alguma coisa E aqui o painel, tá? Como eu falei pra vocês Painel Blá, blá Legal, legal Tá? Tem coisa boa essa moto Eu só não gostei do design dela O painel também foi renovado Com... Falei aqui já Tá, vamos lá, Chicão Presta atenção Presta atenção, Chicão Yamaha automática O motor bicilíndrico de 690 cm³ foi mantido Mas passa a contar com tecnologia Ride-by-Wire Com três modos de condução Olha que legal Modo de potência Muito bom E é um acelerador eletrônico agora Esse propulsor também já está adequado As normas do Euro 5 De emissões Em dados para a Europa O propulsor rende 73 cavalos E 44,7... 47 N... Não Não, tá errado Tá errado, Milton Tá errado, Milton Essa moto tem 7 kg de torque Hum... Tem uma coisa aí estranha Tá bom? 7 kg de torque, tá? Se continuar a mesma coisa Tá, tem alguma coisa aí estranha Mas enfim Se continuar o mesmo motor A mesma coisa 6.9, 7 kg de torque Tá? E... Seu pacote inclui o câmbio manual de 6 marchas Controle de... É o seguinte, gente São dois... Duas versões Tem o câmbio automático E o câmbio manual Tá bom? É... Tem o Cruise Control Embreagem assistida E deslizante Show de bola Controle de tração Show de bola Aí, gente Era isso que a gente queria Algo interessante É que o modelo passa a contar Com o sistema de amplificação de som Da marca Eu não entendi isso Já visto na MT-09 Que busca trazer mais emoção ao piloto O que é isso? É mentir Fazendo um barulho mais alto? Pra emular alguma coisa? É isso mesmo, produção? Tipo o BMW O carro da BMW Que você tá dentro do carro Você pensa que você tá Brocando lá Mas é tudo o som interno Mentindo pra você? Será que é isso mesmo? Rapaz Tire minha dúvida, viu? Bota aí nos comentários Como uma das grandes novidades A moto passa a contar com um opcional O câmbio de trocas automáticas Da marca Com a tecnologia chamada YAMT Tá? É um câmbio Ficou bem No vídeo Na propaganda lá Das raposinhas É legal A passagem também É um câmbio automático Mas você pode fazer A passagem manual também Show de bola Chassi, suspensões e freios Chassi Chassi de aço tubular Passou por ajustes E aumentando a sua rigidez Torsional O braço oscilante Foi redesenhado Pra aprimorar a estabilidade Segundo a empresa Na suspensão dianteira Agora a moto Conta com um novo garfo invertido Putz, a moto Ficou muito legal Enquanto o amortecedor traseiro Permite ajustes de pré-carga E extensão Aí a gente tem que ver Como é que é Porque o amortecedor traseiro Dessa moto É uma bosta A gente sabe disso, né? A gente sabe Bora ver se melhorou mesmo Quando o tio Chico Nunca Aqui no Brasil, nunca Por sua vez O sistema de frenagem Que tem ABS Nas duas rodas Apresenta novas pinças radiais Com dois pistões Na dianteira O motor agora O modelo Pesa agora O modelo Pesa 183 quilos Apresenta redução de 1 quilo Em relação à versão anterior Parte dessa Emagrecida Segundo o Miotão Se deve às novas rodas Forjadas da moto Muito bom Posição de pilotagem Isso aí pelo menos Compensa a relação Peso-potência Legal, tá? Pra quem disser Perdeu potência É ruim mesmo, gente A gente pensa o quê? Pô, ganha potência, velho A gente quer ganho de potência Mas Pelo menos Diminuir 1 quilo Pensem o seguinte Diminuir 1 quilo Compensou Essa perda De potência Baixa até Mas Pra quem levar aí Pra um pessoal Que faz remapeamento Tá tudo certo Vai ganhar potência de novo E ainda vai ganhar 1 quilo a menos Leva ainda A uma redução de peso Então lembre-se Essa redução de potência É pra Pra que essa moto Seja aprovada Nas leis de emissões De gases poluentes Mas pra você Depois que comprar Essa moto Você bota aí Na mão de um belo Trabalho De um belo Time aí De remapeamento E você faz estágio 1, 2, 3 E essa moto aí Vai ganhar potência E Com menos 1 quilo No peso Então ótimo Posição Posição de pilotagem A MT-07 2025 Passou a contar Com um novo Posicionamento Do guidão Que ficou 18mm Mais largo E 22mm Mais baixo E recuado Em 9,3mm Em comparação Ao modelo anterior Por sua vez As pedaleiras Foram reposicionadas 10mm Mais baixa O assento Acaba dando Um pouco mais de conforto Pra pessoas mais altas O assento Também é novo Com 880cm De altura Com melhora Na consistência Da espuma De ser empresa Melhora Tomara que seja mesmo Porque o banco Também Uma bosta Já tive essa moto Pra quem achar Chico Você não sabe de nada Eu sei Já tive essa moto Tá amiguinhos Já tive essa moto Posso falar com propriedade Cores e disponibilidade Isso aí ninguém liga Se vocês quiserem ver a matéria A matéria original Vão lá No motu.com.br Vou deixar aqui Na descrição A matéria Completa Do motu.com.br Vocês estão vendo Tudo travando Porque o site Tem tanta propaganda E meu PC Ele é tão ruim Que ele trava Então Tenha um pouquinho De paciência Porque agora O botor Ele precisa Monetizar E a gente tem que ter Essa paciência mesmo Por isso que eu não botei Adblock Porque se eu estou pegando Eu acho justo Alguns de vocês falam Ah Chico Usa o Adblock Usa o Adblock Por que eu não estou usando Adblock Em respeito ao motu Tá gente Porque é a forma De eles ganharem o dinheiro É a forma De eles ganharem a grana Se eu botar aqui O Adblock Eu vou estar desrespeitando O miotão Que isso aqui É a forma dele ganhar a grana Então Eu acabo deixando Essas propagandas Todas Em respeito A matéria Que eu estou lendo Lá do motu Então façam isso também Quando vocês forem lá No motu Não usem Adblock Porque vocês estão recebendo A matéria De forma gratuita Vocês estão lendo De forma gratuita E essa é a forma Que vocês Acabam Compensando Dando uma contribuição Vendo essas propagandas Não colocando Adblock Então não coloquem Adblock Em respeito Ao motu E aos criadores De conteúdo Seja aqui no youtube Seja em algumas Outras plataformas Pensem nisso Vocês vão estar Dando essa Retribuição Para quem está fazendo Conteúdo para vocês No caso Por isso Que eu não coloco Adblock Aqui no motu E eu não faço isso Com os outros Exatamente Para poder compensá-los Vamos lá Deixa eu Dar a minha opinião Em relação A essa moto Deixa eu colocar aqui Agora Só a imagem dela Separadamente E é o seguinte Eu achei A frente Não gosto Eu não gosto A moto é linda Eu acho que Da mesa Do guidão Para trás Ela é linda Essa frente Não me agrada Gostei do painel Eu acho Essa moto linda Sou suspeito Porque eu adoro MT-07 Eu acho Que ela não vale A pena no Brasil Porque ela não Chegou assim Hoje Se ela chegasse Num preço De 50 mil Mil reais No Brasil Eu compraria Eu não teria Feito a compra Que eu fiz Da Trident Eu compraria MT-07 Porque eu adoro O som desse motor Adoro essa moto É uma moto Super econômica É uma moto Leve Divertida Eu já tive E eu até pensei Antes de comprar A Trident Eu considerei Em pegar Um MT-07 Mas pelo preço Dela Não vale a pena Ainda mais a versão Que está aqui no Brasil Que não tem nada Não tem nada Não oferece nada É uma moto legal Com todas as qualidades Que eu falei Mas não oferece nada Pelo preço Pedido Que a Yamaha pede Então eu não comprei Agora A Yamaha Se ela trouxesse Essa moto Para cá Para o Brasil Sinceramente Não ia ter Para a Trident E não ia ter Também Para Para a Suzuki Se colocasse No valor De 50 mil reais Não ia ter Porque O apelo Do MT-07 É muito maior Do que uma Trident E do que Uma GSX-8S Porque é uma moto Que ela tem Muitas vantagens Na sua relação Peso-potência Na economia Na economia Que ela entrega Gente Absurdo Eu cheguei A fazer na época 24 km por litro Eu não sou um cara leve Então a moto Que eu fiz 24 km por litro Com essa moto Então assim Ela é muito leve Ela tem Problemas na suspensão Que é muito boba Sabe Mas eu espero Que tenham corrigido O banco Não é confortável E não é mesmo Vocês estão vendo aqui O banco Não tem conforto nenhum Mas dane-se Sinceramente dane-se Isso é uma moto Para você se divertir Não é uma moto Para viajar Sei que tem pessoas Que viajam Mas não é uma moto Para isso E é uma moto linda Agora com esse painel TFT Agora tem tudo Tudo que as suas Concorrentes tem Com exceção Que eu estava até falando Isso Para alguns amigos Não tem o Quickshifter Bidirecional E ela tem A versão automática Beleza Mas a versão manual Não tem Quickshifter Hoje está difícil A versão manual Não tem o Quickshifter De série Diferente Das suas concorrentes Que agora A Trident A minha Ela veio com o Quickshifter Porque era uma versão Especial Uma edição especial Mas as versões 2024 Normais Não tinham Agora a versão 2025 Lá na Europa Já tem De série Ou seja Provavelmente a Trident 2025 Aqui no Brasil Ela já vai ter Quickshifter De série A Suzuki GSX8S Tem Quickshifter De série Bidirecional Também Ambas A Suzuki Com 8kg De torque Essa com 7kg E a Trident Com 6,4kg Se não me engano Mas a Trident Com 81kg A Suzuki Com 83kg E essa com 73kg E alguma coisa Gente Tá tudo certo Tá todo mundo aí Brigando Eu acho que Essa moto Na Europa Vai ser Um quebra-pau Bom Para os europeus Vai ser uma briga Boa Triumph Suzuki Yamaha Ronda Também Com a sua CB650R E a Hornet A Hornet Também Quebra-pau Sendo que a mais potente De todas É a Hornet 750 Com 92 cavalos Bicilíndrica Também Os europeus Estão bem Para caramba Muito provavelmente A Hornet 750 Virá para o Brasil Provavelmente Ano que vem Eu deduzo Pode chegar Ano que vem Pode chegar Até dezembro Desse ano Mas eu acho Que deve chegar No ano que vem Junto com a Transalp 750 E aí você vai ter Um monte de moto Legal E a MT-07 Lá atrás Lá atrás Vocês acham mesmo Que a Yamaha Vai trazer Yamaha Brasil Vai trazer essa moto Deixa aí Comenta aí Vocês acham mesmo Vocês ainda Têm esperança mesmo Os jovens Lá do Demolition Man Vocês jovens Que vivem Na realidade Eu que estou vivendo Num futuro distópico Eu me sinto Um estranho no ninho Você que é velho Igual a mim Você também se sente Lá no mundo Do Demolition Man No filme Você também acordou De um período congelado E você vê um mundo De estúpidos Jovens que Não leem Não escrevem certo Sigam o líder Se o líder escreve errado Eles escrevem também Das dancinhas Dos valores De trabalhar somente Quatro horas por dia E querer ganhar O máximo De escolher o trabalho Tipo Eu não quero trabalhar com isso Eu não quero mais De querer só trabalhar Quatro horas por dia Não Quatro horas por dia Já é o suficiente Deixa aí os comentários Ai meu Deus Bora Eu estou me sentindo Num mundo distópico Eu parece Eu me sinto estranho no ninho Tico amiguinho Você tá nervoso Presto das motos Um perigo grandioso Pessimismo no ar Deixa a pessoa olhar Mas calma amiguinho Deixa eu te falar Calma amiguinho Calma, calma a preço Os preços das notas Vão ficar na mesma Preocupado demais Não precisa ficar O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma amiguinho Calma, calma a preço Os preços das notas Vão ficar na mesma O preço ainda é o mesmo Você pode confiar A situação tá controlada E o mercado tá ok Não há motivo pra pânico Tá tudo na lei Calma, calma a preço Os preços das notas Vão ficar na mesma O tempo vai mostrar Que não tem por que temer A calma sempre vem Se deixei o medo correr Amiguinho, confia A vida vai brilhar Com moto ou sem moto Vamos celebrar Calma amiguinho Calma, calma a preço Os preços das notas Vão ficar na mesma Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL